Cala-te, mano! Não fica aqui que eu marque-me a live stream no canal. Chua, 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 chua! Hehehehe! Futadas com caldas a preto! Que ele vai croquete? Quero dar um croquete tu! Epá, um croquete és tu, mano! Croquete! Puta o nome é este, mano! Buf! Eu sei! Prop... Bem, cala-te para o Flyer! Proplyer! Olha, vou convidar os dedo-pip! Eu vou convidar os dedo-pip! Eu vou convidar os dedo-pip! Mano, os dedo-pip convidou-me! Mata, laser! Mano, agora não olha! Mano, o que a mim é a melhoria? Eu não quero saber, mano! Vamos buscar um bocado o criativo e isso... E o título vai dar o quê? Os dedo-pip, mano! É do Nintendo Switch! J-Pad! Ele destrói-te em bocadas! Aí não, 30 fps já, patrão! É, é a patrão! Vá, para casa eu tenho um amigo que chama-se patrão! Vá, para casa eu tenho um amigo que chama-se patrão! Vá, matá-la esta vida! O gajo só tem 6 minis, mano! Nenhum vai gastar! Vai gastar! Quer dizer, vai gastar! Ah, boa! Não perigo-te nada! Nós vamos com o gajo! F***-se! Dois pessoas a ver a lava! Let's go, mano! Let's go, mano! Let's go, mano! F***-se! 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 Não pu-se! Não! Isso foi muito justo agora, mano! Não, e depois 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 eu vou sem jogar e morre! Ah, oh... Ai, o peixe! F***! F***-se! 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 Isso foi vingança seu canoeiro Tu morres de polo Mas olha eu estou em primeiro Só por isso buguem a Silva Eu matei 3 dinamos Estás a queixar do que? Eu matei 3 dinamos Estás a queixar do que? Eu matei 3 dinamos Estás a queixar do que? Do que? Cure! Cure! Estás a queixar do que? Estás a queixar do que? Deixa eu jogar Estás a queixar o patrão Finalmente Morrendo Parece que tinha tipo Uma coisa a salvá-la Tipo a escuda É mesmo Então é a escuda que eu não quero bem Eu deixo 140 Eu quero dar-me 200 Nem sabe como É uma patrôlia João Silva João Silva João Silva Margalhos Paulo tu é que és o Margalhos Olha a boca Olha a boca Olha a boca Vamos arenas Voltem para o lobby Espera Então deixa fazer a ultima rodada Anda ou vais ficar sem net Uuuuuh Uuuuuh Mano é assim Este ar é que só spama mano Por isso mesmo com bala para não jogar com ele Só spama Puto Ah mano e ele chega nas jaredes Joga um cu mano Não Ou não podemos jogar um cu Tipo Eu Sim tu ou Eu Sim tu Não jogaste nada Mas o que é que disse? Eu Podemos comprar menos x1 E o seu voto O que é que disse? Eu Pode ser que és melhor que eu Pois só Também não é muito difícil Estou a brincar contigo Eu estou a brincar contigo Eu estou a brincar contigo Calma então Eu sou o melhor que eu tenho gente Porque estou a ganhar aqui no x1 Olha para o gajo Olha para o gajo Olha vocês dois com o dinam E eu com o preto Então olha Então olha Então olha O que é que é esse vongolóide? Ah Por que é que não era o seu filho? Olha eu vou com o teu namorado Eu também vou preto Olha olha Também sou preto Olha vou Olha vou Olha vou Vou ser a tua A tua Namorada Namorada Quer ver o jogador de Free Fire? Olha só para o jogador de Free Fire Olha para mim Olha para mim Olha para mim Olha eu sou o jogador de Free Fire e meu irmão Ah é? Então olha Eu é que sou o jogador de Free Fire Olha o meu corno Olha o meu corno Olha o meu corno Ai eu quero ir ver Jogar Ana vamos no meu corno Free Fire? Não manina Se vocês querem ver Free Fire Tem um tomo ali Free Fire Anda bom Toma galinha Meta arena Meta arena Não Joguem Vamos no tesquinhos Ana põe a dinamoma ou Eric se tiver Eu não tenho Pois é o pobre Olha É pobre O homem Não tens também né? Ah pois é O que é? Tem um outro Não olha Esse é o ladrão Meta arena Pá Alença não olha Vem Bota os conjuntos Eu não tenho É só para o autista Olha a boca Olha o tijora lindo Não tem um olho Para saber Ah olha Tem um olho É muito tijora lindo Essa não! Bota! Mano, eu não tenho essa sequina, bu! Não o vês que eu me esqueci? Que eu me esqueci não, que eu perdi a outra conta. Então, olha o botijar! Não é tão radical, Alex. Vou comer o miau miau. Não, 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 não. Olha, hoje escrito... Miau, miau, madafuga. Vou comer. É tão heavy. Eu vou com este. Não, não, não. Eu vou comer. Não, não. Eu vou comer. Eu vou comer. Não, não. Eu vou comer. Mãe você está a girar a cabeça e o bumbado? o que está lá? E aí O que é que está a me ter copyrights? Senhor Lorde Grande galinha Senhor 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 E Senhor 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 Na Agora tá no chão Oול immigrant Acabou-te, cara malta! Cala-se, só! Parabéns ao Fortnite! Fortnite é tão bonito! É bonito! Estou porquê pertos! Cala-se, autista! Eu adoro Fortnite! Eu sou o Cisano, não acho! Olha só o Cisano 4 e tu não! Aí não! Pois não, eu sou o Cisano! Pois! Pois! Quem é Cisano não é bom? Mas é Cisano que tu dois! Não, pô! Olha aí, mano! Eu sei Cisano, onde que tá o avatar Cisano? Puta, Ana, me escamara uma conta ou não? Já tinha Tito! Entusiasa! Não, mas agora estou a dizer, era só descamar! Davi, não descamar! Ei, eu e o Eric também estamos a cagar! Eu vou colocar o que eu quero! Ah, eu não tenho arma, pessoal! Espera, tivesse! E se tu sem arma, eu aqui com uma chata azul! Preciso de ajuda, tem um gosto comigo! Espera, eu também não tenho luta ou... Eu vou pegar o que eu quero! Não, não! Toma no cu! Eu disse, mano! Temos mais um... Pois o Eric não joga um cu em todo lado, mano! É! 2,96! Isso não é jogo um cu! Isso é as armas! É as armas! E aí, a picareta ia correr tudo bem! É! E a picareta ia correr tudo bem! E a picareta, o Dragon Ball Sareca estava contigo! É! Estavam ali dois gajos contra eu! Contra tu? Aham! Estou a brincar! Estou a brincar! Estes gajos comigo? Olha! Como também está? Eu estou a cagar para ti que já morres! Mano, onde é que estás? Onde é que estás? Agora, toma esta pump! Eu disse pump verde na xera branca! Eu não vou, não vou! Olha! O cartão do Eric! Vai ficar com os porcos! Vai ficar com os porcos! É! Também tudo a cagar! Não! Eu vou lá! Eu vou tentar! Está um gajo aqui! Bloque! Bloque! Não! Não! Vamos! Oh mano! Olha o porto mano! Vamos! Sai! Olha! Eu tenho aqui! Queático! Estou aqui pra cá! Estou aqui pra cá! Estou aqui pra cá! Estou aqui pra cá! Olha! Se calhar ia matar outros! Eu perdi! Eu tenho uma coisa! Ah, não é, é que não. Estás só a dar outra coisa, mano. Tenta ir calhar na nossa beira, mano. Na nossa vila? Beira, a beira, fogo, mano. Sempre a mesma coisa. Estás a cagar, beira, vila. Tua prima queres vila, mano. Vai-te baixar, mano. Abaixo. Ah, não quero que diga essa skin mongoloide. Tu já és mongoloide, pá. Abaixo calou. Mas eu estou a dizer a verdade, mano. Aba boca. Aplausos Deixa eu escolher uma esquina ali, não comecei Não, tá muito Não, tá Tá Está aqui Está aqui Oh Gonçalo, oh Eric, parece-me a monguei Porquê? Com essa esquina, que logo, tão feia mano Está na boca Se tu lhes és verdade O que é que ele te perguntou? Mano, olha, o Sueti perguntou Ah, ele mutou-te O que é Sueti? Queres que ele é um autista? Olha, ele sou um autista? Ele é um autista Ele é um autista Ganda-morcão Eu mutou-te, mano Eu mutou-te, mano Olá, Sueti Olá, Sueti Achas que eu é de Kika? 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 Quer dizer, não duvida não Olha, o meu contato apontado Só faltava tipo a picareta de fogo Meste a bunda Meste a bunda Meste a bunda Meste a bunda Eu estou vendo O teu aviso É umhus Ah Ah Eu estou vendo Não está Não está Não está em uma pausa Não está em uma pausa Ai, não está em uma pausa Mas só a bandura Não está em uma pausa Ah, não está em uma pausa A manta To toda a raça Eu estou com a manna Eu estou com a arma Imagina eu! Sem luto! Está aqui! Alguém! Ai puto! Não tem luto! Vou a ficar e até lá! Fogo puto! Se é para jogar assim ou não? Ai mano! Mano, não quero jogar com vocês! Não pode, vai jogar! Não, não dá! Vocês estão sempre longe! Mano, era para fazer dinheiro! Não quero ler o quê? Calhar vem comigo! Estás a gozar! Não quero saber! Estou a perder ponto! Estás a gozar! Quando jogo aqui, jogo normal! Vai para que chante! Eu vou descer lá! Não vou ser nestes autistas! O quê? Para não me convidar a fogo! O quê? Para não me convidar a fogo! O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Điしょう! Vamos lá. O que é que foi? Vamos, cadê teve a posição? Ah, nada. Não sei, estou-me a perder pontos, mano. Não dá-lhes quer jogar em equipa, não dá se estou sempre longe. Não dá, mano. Depois, mano, a tua melhor amiga é teu namorado, supostamente. Você achou para falar com ela, mano? Não dá-lhe. Um gajo quer jogar bem, mas não pode, mano. Estima-lhes, não dá, não dá, mano. Ei, matei os dois. Quem ajuda ainda por cima? Você já fez o cartão? Não dá-lhe. Não dá-lhe. Não dá-lhe. Se quiser, está aqui mal. Eu não acredito! Eu não acredito! Fogo! Fogo, mano! Este jogo é um balão de cú, mano! Fogo, a sério, mano! Não cú este jogo, mano! Não vale, mano! A sério! Onde é que se eu dou? De cá! Onde é de fogo? Não! É o meu quarto! Fogo! 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 Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?